E aí E aí Cado na Vai pegar porcaria aí Acaba Não dura muito Tá maneiro Comprar coisa barata andando Japão Roma Nossa, tô suando Essa calça não dá pra sair de dia não Isso aqui é pra botar à noite Hum Isso não existe ainda Isso aqui é racha? É O problema é difícil que alguém Depois que alguém precisa Ainda tá aí ainda Então ele já tá velho né Ou então meu filho aqui Quase que eu ia tirar do carrinho e levar lá pro homem pra perguntar quanto que é Hum Ele ia falar onde você pegou O carrinho Nossa, mas tá barato né Porque aquele lá i7 não tá Ah O i7 não tá caro O i7 não tá caro 9,7,cento Mas o i7 é aquele 2,7,cento Mas 140, tudo aquilo? Quer dizer faltou a tela né O proceçador tá mais caro Hum Está saindo processador I9, 9900 já não é? Uau! Não fecha aqui a entrada Nossa! Ah, vou passar no Daigaco Mishima E eu fui, o dia que eu fui receber, quando eu ganhei, eu fui lá no banco de toque A moça falou, não é aqui, pô Aí eu deixei o carro lá, subi a pé, vim até, porque aqui no, no, como é que chama aquele banco? Chimizo, né? Não, não é Chimizo não Ah, aí eu pensei que recebia lá, o Katsumata Sam falou que recebia lá Pô, cheguei de manhã, fiquei esperando o banco a boita, abriu a mulher e falou, não é aqui Hum, então eu falei, e agora? Aí larguei o carro lá Agora, depois que eu vim aí, eu Eu perguntei ali pro homem, onde que tinha estacionamento, bem em frente tem o estacionamento É, como é que é? Hum Hum E essa loteria aí, nunca mais A mulher lá de baixo, falou que tinha uma moça aí, que ela que dava sorte E ela saiu Aí depois que ela saiu, ninguém mais ganhou Aí Ah, aqui, virando esse sérgio hein, que eu fui no otorrino Porra, mas subi essa ladeira aí, até o outro banco, ai meu deus Mas foi fogo? Aí cê, cê chega no banco, mesmo que cê chega com aquele papel que a moça dá Né, que ganhou, cê chega aqui, eles passam de novo na máquina Uai, que sacanagem né? Hum Passa de novo na máquina Como? Se eu tô com o papel que a moça deu, que ganhou, pô Hum Ai, é sacanagem Ai, é sacanagem Uai, que terrível Ai, que sono Nossa, três horas da tarde, sem comer nada Ai Arroая Ea Foi lá embaixo, o banco é aqui a mãe é doida é grudado com a padaria não ia pegar carro depois ficar procurando estacionamento falei ah vou deixar o carro aqui vou a pé nossa quase morri de subir isso ai a pé a Cato Manta falou que é lá por que não é lá no banco de Tóquio não é? não é? não é? não é? não é? é esse banco azul ai é o que? não é? mas a Cato Manta falou que era lá em baixo não sei mesmo antigamente falava que era ai esse banco não pagava não mas eu pensava que era lá em baixo que a Cato Manta Sam falou ai eu estava eufórica ai fui lá em baixo a moça falou não não é aqui falei pronto e aonde é? ela falou lá naquela placa azul não estava nem enxergando a placa azul ai meu Deus como chama esse banco? chegou nele ah sua 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 oé não é? agora na próxima ya venho ai direto ve 봤 aqui o carro de alta escola da hora tudo é incrementado ah vai passando o daigaco mas o Já tá tudo magricela essas árvores.